Senhoras e senhores, a PEC 308 é de suma importância para a categoria. Nós não podemos nos furtar em votar e aprovar a PEC 308. Nós não podemos entender que o agente prisional seja tratado diferente do policial que também combate o crime. Porque são todos participantes do sistema que combate as agressões que a sociedade sofre todos os dias. Alguns números que chamam a atenção, senhoras e senhores. O Brasil tem atualmente o quarto maior número de presos do mundo, com mais de 600 mil condenados ou aguardando julgamento. Se for mantido esse ritmo de prisões, senhor presidente, a estimativa é de que um em cada dez brasileiros esteja preso no ano de 2075. Um em cada dez. E aí eu pergunto às senhoras e senhores que fazem parte do sistema de segurança. Temos ou não temos que aprovar a PEC 308? Evidente que temos que aprovar, sim.